Então, gente, começando mais um programa falando sobre constelação familiar, então tem esse nome, né, mas hoje em dia a constelação olha não só pra família, mas olha pra outras vidas, olha pra energia, pra cena que se manifesta em cada campo, né, é muito interessante fazer uma constelação com os movimentos do espírito que a gente fala, onde a gente pode olhar, poxa, que cena que eu tô parada, qual é a cena, o que que tá acontecendo aqui, né, então é interessante porque às vezes a pessoa traz um tema e aquele tema se transforma em outra coisa, então não é o tema da pessoa que vai fazer a diferença, mas aquilo que é mostrado, que está ali há muito tempo esperando por uma solução. E a solução e o conflito vem de um mesmo ponto. É muito interessante ver isso. A solução e o conflito vem de um mesmo ponto. A constelação, ela não existe pra gente olhar pro problema, mas ela existe pra gente olhar e buscar sempre uma solução. Talvez a gente ache, né, e é muito comum isso acontecer, uma pessoa vem constelar um problema financeiro, ela põe um tema e a gente coloca ela com o tema financeiro e aparece uma outra coisa. E daí ela fala, poxa, nunca é o que a gente vai buscar, mas aquilo que se mostra. E por que isso acontece? Porque a gente acha na nossa mente que o problema se originou de algum lugar, porque a nossa mente vê pouco, muito pouco. Então quando nós vamos fazer uma constelação, a gente tem oportunidade de olhar pra realmente aonde iniciou algo e o que ainda está parado ali. E o ponto principal do início de um conflito é o amor. Em todos os conflitos existe um amor em desordem. Ah, não é possível. Eu estou brigando na justiça com o meu marido, porque a gente se odeia. Esse é o ponto. Não, não existe isso. Por trás da raiva, por trás do ódio, que é um sentimento secundário do amor que se desorganizou em algum momento. Quando definitivamente, se a gente pudesse fazer isso, né, mas quando um olha realmente com profundidade nos olhos do outro e se deixa, né, ser tomado realmente pela integração de todos os nossos corpos, da nossa alma, nós não odiamos ninguém. Ninguém nós odiamos, gente. Daí você fala, não, não é possível, né? Tem Hitler, tem tanta gente aí na história pra gente odiar, aqui tem os nossos políticos e a gente tem que odiar e a gente odeia. A gente só odeia, porque em algum momento nós amamos essas pessoas. Ah, mas eu amei um político. Sim, em algum momento nós nos conectamos, porque se esses políticos estão lá, alguém colocou lá. Não, mas não colocou por amor. Não é esse amor que eu estou dizendo. Tudo que passa na nossa vida com um conhecimento, uma conexão, se teve uma conexão, tem amor. Ah, não, mas desde o primeiro momento que eu me conectei com aquela pessoa, eu senti raiva, eu senti ódio. Não, todos nós sentimos amor. O amor é do ser humano. Amar é do ser humano, né? Assim como a camomila, ela vem com a função, né, de acalmar. As plantas vêm com a função da fotossíntese e de nos nutrir, né, assim como os animais têm as funções, os minerais. Tudo tem função. E o ser humano tem a função de saber crescer em relação ao amor com mais consciência. Essa é a função do ser humano, né? A gente saber usar essa arma poderosíssima, que é o amor, sem manipular, sem querer pra gente mesmo. Aquele amor egoísta, como tem nos Doze Caminhos do Herói, do Joseph Campbell, que é muito bonito, né? Quando uma pessoa tá ali num estado confortável e ele tá lá dentro de casa, num estado confortável, sem precisar crescer mais. Porque afinal, agora ele já tem o emprego, já tem o casamento, já tem o dinheiro. Então, tá tudo bem, né? Como uma pessoa acha que pra ela evoluir, ela só precisa chegar nesses três níveis. Ela já tá bem, casada, tá bem, já tem uma casa, já tem o dinheiro, o emprego, tá todo mundo com saúde, tá tudo bem. Esse estado confortável de eu não preciso fazer mais nada, que aliás eu já conquistei tudo, é uma ilusão. Porque nós temos amor pela evolução, amor pelo crescimento. Então, esta desordem do conforto faz com que apareça algo e que nos traga um desafio. Se nós não vamos, a partir do que a gente tem, nós vamos pra um outro nível e pra um outro degrau, então, se agora eu tenho mais tempo, eu posso, com esse tempo, fazer algo. Tanto pro meu crescimento, quanto doar o meu tempo pra alguém, né? Fazendo um trabalho voluntário, por exemplo. Ou, se agora eu tenho mais dinheiro, eu não vou comprar mais iates e mais helicópteros e mais coisas, que é o que a maior parte faz, né? Porque eu já não tenho mais onde pôr. Não tenho mais nem tempo pra andar em todos os cômodos do castelo que eu construí. Eu já não dou mais conta de tudo aquilo que eu tenho. Então, a pessoa se perde nisso. Então, entra uma desordem do amor. Então, o que eu posso fazer, através do meu dinheiro, com amor a outras pessoas? Ou, o que eu posso fazer, né? Conforme o ser humano vai evoluindo, nós vamos evoluindo, a gente tem mais vontade ainda de contribuir de uma forma organizada com a sociedade. Pessoas que só ficam na própria família, fechados somente no próprio casamento, não têm amizades, né? Elas não contribuem com nada. Ah, mas eu contribuo com a minha família. É pouco. Nós não nascemos pra ficar somente ali, num ambiente menor, fechado. O ser humano precisa ordenar a vida com amor, também fora de casa. Então, a constelação, ela vai mostrando, e hoje o tema de hoje, né? É mostrar que a solução, ela sempre, e o conflito sempre começam com o amor. Quando existe uma desordem em algum momento de amor, né? A gente vê que as pessoas começam a gritar. Então, numa família, alguém que não tem um lugar, ela quer dar amor. E daí fala assim, não, a pessoa fica lá reclamando que ela só quer receber amor, ninguém olha pra ela. Mas ela quer participar equilibradamente entre dar e receber amor. Se você tem um relacionamento onde você não consegue expressar o seu amor, você não consegue dar o seu amor porque o outro não quer receber, como você se sente? Né? Internamente, né? O ser humano quer dar e receber amor. Só que tudo começa com uma ordem. Quando um casal se encontra pela primeira vez, e existe essa conexão, e eles começam a se conhecer, e começam a ter vontade, cada vez mais, de forma natural, de ficar um conectado ao outro, Então, esse amor vai crescendo, porque um faz um movimento de dar algo, o outro fica feliz, e por ficar feliz, também quer retribuir esse algo. E daí o outro recebe algo, e também fica feliz, e quer retribuir algo. Então, esse é o movimento saudável de equilibrar a troca. Quando naturalmente eu recebo algo que eu posso e quero, né? Retribuir. O movimento invertido é quando alguém nos machuca com algo, e a gente se sente santo. Né? A gente se sente vítima. Quando esse movimento, ele acontece, então vira uma relação entre vítima e perpetrador. Santos e diabos. Então, santo e diabo não se relacionam, certo? Não é assim? Não pode conviver no mesmo momento. O diabo tem raiva porque o outro se faz de vítima, e ninguém é vítima. O santo fica bravo, porque fala, o diabo errou comigo. Só que nós somos seres humanos, e erramos. Então, quando acontece algum erro, esse é o maior conflito de todos nós. O que fazer quando alguém erra conosco? E muita gente fala, não, eu vou perdoar, porque o outro errou comigo. Esse é o primeiro movimento errado que a gente faz. Por mais que todas as religiões digam, puxa, perdoar. O perdoar, ele é algo que acontece através da nossa consciência. Não através da nossa vontade. Ai, não, eu vou perdoar o fulano, eu tenho vontade de perdoar ele. Não, eu vou perdoar. Realmente, eu vou fazer um esforço, e agora eu olho para ele, já nem sinto mais nada. Esse nem sinto mais nada é a raiva. A indiferença tem a ver com raiva. Então, quando nós conseguimos, alguém nos faz algo, e o que a gente faz com isso? Se nós somos adultos, nós vamos levar a conversa neste mesmo nível. Olhar o que eu fiz de errado também nesta relação. Qual é a minha parte? E a minha parte eu posso corrigir, a parte do outro eu não posso. Então, por exemplo, fulano me traiu afetivamente. Qual é a parte que o fulano não encontrou em mim? Então, toda vez que aparece um amante, ou uma amante, ou alguém que você tem ciúmes, olha e veja que mensagem essa pessoa te traz. O que é que tem ali de mensagem? Ah, fulano está querendo pegar o meu lugar na empresa. O que é que o fulano está fazendo? Que você não está fazendo. Que você não tem. Ah, e alguém está querendo, tem um ladrão querendo me roubar. Por que que alguém está querendo te roubar? Qual é a postura de abertura em relação a levarem o que você tem, que você precisa mudar? Então, gente, por trás de um conflito existe uma postura de desordem na forma de se amar ou na forma de amar o outro. Então, isso é muito interessante de ver. A forma que nós não estamos nos amando, né? Então, a gente sabe que precisa ver esse equilíbrio entre dar e receber. Eu não estou querendo receber. Eu não estou olhando para aquilo que é meu também. Então, se eu não estou fechando as portas da minha casa, vai entrar um ladrão. Se eu não estou me amando o suficiente, né? Fico com essa besteira de autoestima, né? Porque é a gente não olhar para o sagrado em nós, para o talento em nós. Não perca tempo. Ah, eu não tenho autoestima, por isso não vou fazer a palestra. Não perca tempo. Sabe? Fazer a palestra vai ajudar muito mais gente do que você ficar, ai, não, minha autoestima é baixa. Vá ajudar alguém. Ah, eu estou preocupada com a minha autoimagem? Sendo que com o que eu sei eu posso ajudar tanta gente? E eu estou preocupada com o meu pequeno eu, com o meu eguinho, né? Então, faça a função que você veio fazer. Ah, mas eu tenho medo. Então, o seu medo, né? Imagina um médico, você está lá morrendo. O médico olha para você e fala assim, olha, a minha autoestima é baixa. Eu até sei o que fazer, mas eu não vou fazer porque a minha autoestima é baixa. Não dá, né? Então, você está ali precisando comprar um pão e o padeiro está ali. Ai, eu não vou, eu acho que eu não sou tão bom assim em fazer pão. Não vou pôr o pão para assar, então. Você não vai ter pão para comer, porque o padeiro está com uma crise de autoestima. Não, o padeiro está lá, ele vai fazer o pão. Então, talvez essa vez não saia realmente tão bom. Mas eu preciso ser amoroso comigo também. Então, quando eu consigo ser amoroso comigo e consigo ser amoroso com o outro, houve um conflito, houve um erro. Qual é a minha parte? Qual é a parte do outro? Não, mas eu também, sabe, eu estou acostumada a pôr toda a culpa em cima de mim. Eu carrego tudo de todo mundo. Também está errado. Entende que uma desordem de amor, ela pode causar muitos conflitos. Então, esse conflito que nasceu, primeiro, tem a ver com uma desordem de amor. Não, não tem porque eu não amo mais o meu marido. Pois é, não ama mais o seu marido. Mas ele é o pai dos seus filhos, talvez. Ou mesmo que ele não seja o pai dos seus filhos, existe um amor que foi construído e que não se destrói. O que esse marido fez para você, te tornou a pessoa que você é hoje. Mas ele me fez muito mal porque você não soube por limites. Mas ele mentiu, eu não via, porque você não quer enxergar. A culpa está no outro, a parte dele é dele. Ou a parte da outra pessoa é da outra pessoa. Mas cada conflito traz um aprendizado, primeiramente, para nós mesmos. Quando eu consigo ver onde faltou o amor, faltou o amor pelo outro ou por mim mesma. O desequilíbrio do amor está em mim, porque eu tenho autoestima baixa, porque eu não quero, de repente, ter um relacionamento sexual com o meu marido, porque eu acho que eu estou gorda, porque eu acho que eu estou velha, porque eu acho que eu não sei, porque eu acho que na minha família, porque eu acho... Então, um casamento não vai sobreviver. Então, não está equilibrada a troca sexual. Como talvez não esteja equilibrada a troca financeira em algum momento. Então, gente, isso não quer dizer que a gente precisa sair por aí se divorciando ou casando com o primeiro que a gente vê. Mas o interessante da vida é a gente perceber que sempre nós temos algo a crescer e algo a acrescentar em alguma história, em alguma relação. Ah, sempre as empresas que eu trabalho, eles me pagam pouco. Não valorizam o meu trabalho. A valorização do nosso trabalho depende realmente daquilo que a gente valoriza. Uma pessoa que faz o trabalho de uma forma pura, ela se entrega ao trabalho. Mas ela também sabe os limites dela, de falar para o chefe dela, olha, agora você está abusando de mim. Eu estou realmente trabalhando demais. E para que eu consiga me dedicar um pouco mais, isso está desequilibrado financeiramente. Ou está até desequilibrado no tempo mesmo que eu me dedico ao trabalho. Eu também tenho a minha família, eu também quero me dedicar um tempo a mim mesma. Gente, não tem coisa pior do que você ter um funcionário estressado. que ele não consegue, ele não tem mais o que dar de tanto estresse. Por quê? Porque a gente precisa ter uma vida equilibrada. Precisa um tempo para a gente, né? Principalmente nos anos de Saturno, que mostram os nossos limites. A gente está vivendo um ano de Saturno. Os nossos limites. Saber lidar com o não da hierarquia, ou com o sim da hierarquia. Eu também aprendo, peraí, deixa eu ver se a hierarquia, algo que está acima de mim, está falando algo. O que eu aprendo? O que os meus pais falavam de mim, e me davam bronca, e tentavam me corrigir. O que eu aprendo? Ah, mas era de uma forma agressiva que meus pais falavam isso. Tá bom, mas perceba hoje se eles não tinham razão. Em algum ponto eles tinham razão. Ah, você é desorganizado, você não trabalha, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Se os pais eram muito rígidos, perceba se eles não tinham razão. Sabe que eu constelei uma pessoa que veio constelar algo muito interessante, que é a diferença religiosa da família. Então, a família acha que ela é macumbeira, e eles são evangélicos, então... E foi interessante, porque o que foi mostrado na constelação é que tanto ela quanto a família abusaram do poder religioso e espiritual. Tanto ela quanto a família. Numa outra existência. E ela entendeu completamente, e eu falei, você tem que agradecer hoje essa forma deles tentarem te limitar. Porque quando os pais tentam nos colocar limites, é porque eles têm razão. E ela falou, é verdade, porque se eles não tivessem me colocado limites, eu também já teria feito um monte de besteira espiritualmente falando. Então, entenda que cada um que também tenta colocar um limite em você, é porque ali tem uma informação. Aprenda a olhar os sinais, a ouvir, né, a tentar... Puxa, alguém tá falando, olha, se você correr mais de 120 aqui na estrada, você vai ser multado. A multa não é pra te castigar, porque, ai, eu queria tanto correr mais. A multa é pra você não se matar. Assim também na vida. Ah, minha mãe não deixava eu namorar. Por quê? Porque talvez ela tivesse razão, né? Porque se deixasse, ia se destrambelhar. Não é? Então, quando a gente também consegue olhar, puxa, que nós não somos vítimas. Que aquela história tem alguma coisa a ver com a nossa frequência. E o que eu aprendo? Talvez eu aprenda que, puxa, minha mãe era extremamente rígida, tinha medo também. De eu, sei lá, me perder, engravidar, virar uma prostituta, não me valorizar, enfim. E eu entendo isso, reconheço e agradeço. E aprendo com isso. Entende que, às vezes, colocar ordem no amor, colocar disciplina no amor, traz mais segurança. Traz o caminho do meio, realmente. Então, é muito importante a gente aprender com isso. Então, gente, eu tenho agora esse programa aos sábados, aqui, né? Na Rádio Mundial. Agradeço muito a Miriam, a Dona Lucia, a Cleo, enfim, a toda a equipe aqui da rádio. Eu faço constelações todas as terças e quartas. Então, todas as terças e quartas tem constelação aqui no auditório da Rádio Mundial. E essas constelações acontecem às 14h19. O valor de participação é R$ 40,00. Também tem o meu curso de formação em constelação familiar. É um final de semana por mês. Ele já começou, né? Esse final de semana. Mas ainda dá tempo de você entrar. Pra quem quiser entrar, dá tempo. Até o terceiro módulo pode entrar. Então, é só entrar no meu site, simonearrojo.com.br. Também esses vídeos estão disponíveis pra quem quiser assistir no YouTube. São mais de 100 vídeos que eu procuro compartilhar as minhas experiências, um pouco do que eu sei. E realmente dando oportunidade de vocês compartilharem esse conhecimento. Porque a constelação é um trabalho muito amplo, muito profundo. Ela, a constelação, ela não dá chance de você buscar mais um álibi pro seu problema. Como eu falei hoje no programa. A solução. Tem amor. Aonde tá o amor? Tá desequilibrado em mim? Porque eu desequilibrei o amor em mim? Ou tá desequilibrado no outro? Na relação, a forma como eu lidei com o outro, né? Então, toda pessoa que busca aprovação, ela é a bonitinha. Ela é a que faz tudo pro outro. Isso é uma mentira. Porque ela não faz pro outro. Ela faz pra si própria. E daí o outro, uma hora, vai dar pancada nela. Então, não tente fazer uma coisa que não seja autêntica pra você. De coração. Seja autêntico. Olha, eu vou te ajudar porque eu sinto vontade. Vou fazer isso por mim. Mas vou fazer da forma certa também. Não vou ficar de capacho porque eu quero aprovação. Porque eu quero ser amada. O amado. Não, não é isso. Então, a constelação todas as terças e quartas aqui no auditório da Rádio Mundial, comigo. Meu curso de formação é só entrar no meu site, simoniarrojo.com.br. A minha fanpage. Eu sempre posto os vídeos na minha fanpage. E também a minha programação de cursos de pessoas que eu indico pra fazer as constelações, como a Luciana Duarte, constelação de carreira. E a Alessandra Miranda, constelação de mapa astral, né? Do mapa cabalístico. Então, são pessoas que eu gosto, trabalho e confio. E trabalham comigo aqui também. A Beth Faria, que trabalha com constelação individual. É meu braço direito aqui. Constelação individual, pra quem não quer fazer em grupo, tem o mesmo efeito de uma constelação em grupo. Ela atende também aqui no auditório da Rádio Mundial. E tem o livro que um grupo de formação escreveu, e eu faço parte dele também, que é um livro maravilhoso. Um grande beijo a todas essas pessoas maravilhosas, que eu morro de saudades. Eles escreveram um livro que se chama O Poder da Constelação em 27 Relatos. Então, pra quem quiser adquirir esse livro, tem aqui no auditório. Ou também você pode adquirir esse livro nas grandes livrarias. O Poder da Constelação em 27 Relatos. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo de hoje. Entrem na minha fanpage, curta lá. Simônia Rojo, Constelação Familiar. E sempre vocês vão recebendo os vídeos que o André grava e posta no meu canal. Um grande beijo, um excelente sábado. E até segunda-feira. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.